Quer falar com ela? Vou. Vai mesmo? Vou. Quer falar com a Grisa? Quero. Quer mesmo, Zé? Quero, Zé. Faz ela rir aí, Zé? Fala aí, então. Fala aí, Zé. Deixa eu falar, olha, vira pra cá. Hi. Hi. Vamos lá. How are you? Fala. Português. Português? Isso, isso aí, isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, galera. Aquila Anolasco aqui com vocês. Venho lhes apresentar o curso Aprenda em Ler Sozinho 4.0. Tenho certeza que muitos de vocês já conhecem o meu método. Então, quero anunciar que nós vamos abrir a última turma do ano 2019 no próximo dia 7, dia 7 de outubro. Anota aí, dia 7 de outubro, vamos abrir a última turma. Então, não perca essa oportunidade. Serão somente 100 vagas, vagas limitadíssimas, tá ok, pessoal? Somente três dias de matrículas. Isso, se as vagas não terminarem rápido. Sendo assim, nós estamos abrindo uma lista de espera para você que está realmente interessado no curso, tá ok? Se você quer entender mais sobre o curso, acesse o site semcerebrosenguinhos.com.br. Vou deixar o link na descrição e nos comentários para você acessar. Você vai colocar seus dados lá, seu e-mail, seu WhatsApp e nós vamos entrar em contato com você para te explicar sobre o curso e esclarecer todas as informações, beleza? Não perca essa oportunidade, pessoal. Isso é para você que quer aprender inglês em cinco meses, ter a sua primeira experiência internacional, morar fora do Brasil rumo à fluência no idioma. Vejo vocês em breve, até logo! Eu vou te ensinar a falar português e você me ensina a falar inglês. Fala com elas. Eu vou te ensinar português e você vai ensinar inglês. Ah, sim! Sim, sim! Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Você que tem que entrar aí, né? Eu vou te ensinar. É o que eu quero dizer. Brasil topzera Brasil topzera Fala assim Dá aquele rolê nave Cabeça devitação Fala assim Dá aquele rolê nave Fala assim O que já falou Zé? Partiu Partiu Pra aquele Pra aquele Rolê Nave Nave Partiu pra aquele rolê Nave Partiu Pra aquele Rolê Nave Isso agora fala o que que é Não tem não A viseira top Fala com ela top Top É tipo Vamos sair pra um lugar legal Super legal Agora só avisa agora Eu vou praticar e eu vou dizer Pra você a próxima vez O que que ela falou Zé? Falou que vai praticar e vai E vai te mostrar depois Demora Que vim pro Brasil Fala com ela Você tem que vir pro Brasil pra aprender Sai daqui e fala português Eu não sei falar inglês não mano Vim pro Brasil você não sabe? É... Let's go Vamos Vamos É como Não Come To Brasil To Brasil Fala de novo Come To Brasil Brasílian Come To Brasil Ah O que é? É come É come to Brasil É come To Brasil Não É come Come To Brasil To Brasil Come to Brasil Tá certo agora Zé? Uhum He says it good Mano eu não entendo nada Fala rápido Zé Fala devagar Speak Como é que é devagar? Slowly Speak slowly He says it good Nossa mano Meu Deus I fought I fought I fought He fought Nossa mano Puta que pariu Falou mano Fica difícil mano Ela tem que falar Nossa 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 Do I fought Do I fought A lot Yes That's not That's not true Mãe igual fala português pelo amor de Deus You fought like the third time I've been to your house Hã? 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 Fala Fala português agora Plô aqui Zé Ela falou que a quinta vez que ela foi lá em casa Lá na Austrália né Quando a gente tava ficando Eu PAYDEI Zé PAYDORREO PEI DORREO É Hão de fato a lot It's true It's true Is true O que é estilo Zé? Verdade Mãe Nada que ela fala eu entendo mano E olha que par... Agora você aprende ele um pouco de inglês. Você que quer aprender inglês, bora lá. Aprenda inglês sozinho em cinco meses, tá vendo? Vitassa não sabe falar nada não, mano. Cinco meizinho só. Só cinco meizinho, tá vendo? Passando vergonha com gringa, mano. Aí, viu? Tá passando vergonha com a gringa, mano. É muito lindo, esses olhos dela são muito lindos. Ok, Vitor, agora você vai aprender inglês com ela. Então, aprende ele um pouco de inglês agora. Ah, lentamente? Sim, claro. Gosto. Ok. Do. Do. Tá certo? No. E como é que é? Do. Do. You. Like. Like. The. The. Beach. It's close. Do. Like. Beach. Do. You. Do. Do. You. Do. You. Do. You. Like. Like. The. The. Beach. Do. Do. You. Like. Do. You. Like. The. Do. You. The. Beach. Do. You. The. Beach. Do. Do. You. The. 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 Tá vendo aí que o Vitaça não fala nada, né, mano? Você falou que os caras falaram para os padres de Megamente, Zé. Não, mano, que as mulheres cabem de novo, Zé. Mas os caras também tem que decidir. Aí, ó, vai, cabeça de lâmpada. Ô, Zé, olha os nomes, Zé. É, cabeça de filtro de barro. Não, mano. Megamente, Zé. Acho que é o Vitaça, mas agora é sério, Zé. Você curtiu ela? Eu curti, velho. Você gosta dela ainda, Zé? Hã? Que tipo de pergunta é essa, Zé? Uai, Zé, olha como você fica quando você conversa com ela, Zé. Ah, Zé, eu... Sabe como é que é, né, Vitaça? Ah, mano. Você gosta tem que ir atrás, né, mano? Daquele naipão, tá ligado? Daquele naipex. Daquele naipex. Daquele naipex. Aí se o pai dela tentar te matar, aí você... Aí eu faço histórias da binga, né, Zé? Aí o que que acontece? Aí nós desce pesado para a Austrália, tá ligado? De rocha, daquele naipex. Tá boloso, vai descer o seio meio quilo, né, Zé? Meio quilo, filho. Ô, filho, eu meio quilo pesado, Zé. Não, mano. Meio quilo vai nem pesar no avião, né, Zé? Ô, Vitaça. Mas eu falo com vocês, Zé. Tipo assim, eu gosto dela e tal. Mas se eu voltar com essa manhã um dia, daí eu caso, Zé. Ah, mas tem que casar mesmo, mano. Uma hora... Não, eu não sei se eu vou voltar com ela, não, entendeu? Ela, tipo, não está com ideia e tal. Mas se eu voltar com ela, eu caso, Zé. Ah, mano, mas a vida é essa mesmo, Zé. Você meteu o louco. Fez as paradas tudo, tá ligado, Zé? É uma hora, mano. Tipo assim, sei lá, mano. Você conseguiu zerar a vida, Zé. Tipo assim, tem que correr agora atrás, Zé. De outras coisas que vão fazer você sentir, tá ligado, mano? É, né? O que você sentiu quando você zerou a vida, mano. Tipo assim, mano. Traga só. Tudo que nós fizemos. Eu ficava assistindo filme, ó. Eu assisti nos vídeos dos Ziz até 5 horas da matina. Você um dia falou comigo, mano. Nós que vamos colar com esses caras zoando, tá ligado, mano? Mano, você conseguiu colar com o Chatspring, mano? Tipo assim, você correu atrás de uma coisa que tipo assim, mano. Estava dentro de você, tá ligado, mano? Estava dentro de você, mano. Era maior que você, mano. Você correu atrás. Você não conseguiu deixar reprimido aqui dentro, não, tá ligado, mano? Você falou assim, não. Você tem que sair pra fora. Você meteu louco e saiu pra fora, mano. Só que o que acontece? Depois que você mete o louco nas paradas, mano. E sai pra fora assim, mano. Às vezes, acho que é até por isso que muita gente fica deprimida. Eu já fiquei, igual você ficou. Chega uma hora, mano. Se não, eu já fiz. O que mais que eu vou fazer? A gente procura outras coisas pra fazer, mano. E eu acho que tipo assim, se você gosta dela, mano. Você tem que o quê, mano? Você tem que procurar ela mesmo, velho. Você gosta dela, você tem que procurar ela e ver o que vai dar, mano. Não ficar reprimida aqui, mano. Tivemos depressão, você é doido. A depressão é por causa disso, mano. As paradas ficam reprimidas aqui dentro. Aqui, ó. Ninguém entende porra nenhuma, tá ligado? Fica só julgando. E tipo assim, não vai saber o que que tá acontecendo. Vai criticar porque você tá fazendo as paradas. Você não tem que deixar reprimido com medo do que os outros. Vai pensar o que que os outros vão falar. De tipo, ah, BR na gringa, acabou, não sei o quê. Isso que no outro não, mano. Você tem que fazer o que tá aqui, ó, mano. Que quer sair pra fora, você tem que deixar sair. Ficar pensando, ah, não, velho. Não sei o que que os outros vão pensar. Vai me criticar, isso que no outro. Mano, foda-se pros outros, sério. Na moral, foda-se. Foda-se pros outros. E tipo assim, mano. Vai viver o que, tipo assim, tá reprimido dentro de você. Que tá querendo sair pra fora, mano. Você não fez isso quando, há 12 anos atrás, Nós ficava ali, ó. Jogava videogame no Fritz Gramato. Sem nada pra comer, fi. Nós comia era feijão com farinha e ovo, mano. Era o nosso tropeiro. Era bom pra caralho, mano. Na moral, eu não acho que era ruim, não, velho. Não acho que era ruim, não, mano. Era o que tinha pra comer e era o que saciava a nossa fome, tá ligado, mano? E até motivava nós a continuar, tá ligado? Mas, tipo assim, naquele tempo, tava reprimido. Saiu pra fora, mano. É isso que eu tô querendo falar, tá ligado? Então, tipo assim, se você gosta dela, vai com tudo. Foda-se. Tá ligado, mano? Palavras do Bitaça, zé. Megamix. Ela rosa. É isso que eu tô querendo falar, tá ligado, 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 tá ligado. Obrigado.